12 piores erros de um ectomorfo que impedem de construir músculos Ectomorfos são pessoas que geralmente têm dificuldade em ganhar peso e construir massa muscular. Cometer certos erros pode dificultar mais ainda o processo de ganho de músculos para essas pessoas. No vídeo de hoje, vamos mostrar os piores erros que um ectomorfo pode cometer ao tentar construir massa muscular. Então vem com a gente e já se inscreva no canal, porque o número 7 é um dos erros mais comuns. Número 1. Falta de calorias suficientes Ectomorfos muitas vezes subestimam a quantidade de calorias necessárias para ganhar massa muscular. É crucial consumir um excedente calórico para permitir o crescimento muscular. A maioria das pessoas que lutam para ganhar peso não compreendem o princípio mais básico. O corpo só crescerá se lhe fornecermos diariamente um excedente de calorias de alta qualidade. Em outras palavras, você precisa consumir mais calorias do que queima todos os dias. Aqui está um plano de refeições útil para você começar. Comece com um aumento de 20% da sua ingestão diária atual de calorias. Experimente esse construtor de quilos. Procure consumir pelo menos 20 calorias por quilo de peso corporal para ganhar massa muscular. Muitas pessoas fazem duas ou três refeições por dia e um shake de proteína ocasional. Quando se lembram? E depois se perguntam por que não estão engordando. Para aumentar a massa muscular, você precisa ter excesso de energia, calorias e proteínas em seu sistema, fornecida por pequenas refeições regulares ao longo do dia. A maioria das pessoas não tem ideia de quantas calorias precisam. Você pode descobrir que comer até ficar satisfeito não é suficiente, especialmente se você estiver comendo o tipo errado de calorias, ou seja, só carboidratos e nenhuma proteína. A proteína é a prioridade seguida pelos carboidratos e depois pela gordura. Mas todos são importantes e desempenham um papel na construção de massa e tamanho. A maioria das pessoas necessita de cerca de 20 calorias por quilo de peso corporal para ganhar massa muscular. Usando um homem de 82 quilos como exemplo, a ingestão diária necessária de calorias é de 3.600 calorias. Quando se trata de ganhar peso, é provável que você ganhe alguns quilos de gordura ao longo do caminho. Mas se notar que sua gordura corporal está aumentando, aumente a quantidade de exercícios aeróbicos, com intensidade moderada que você está fazendo, ou aumente ligeiramente. Reduza o número total de calorias que você está consumindo. Lembre-se que você não pode forçar o ganho muscular. Sim, como o ectomorfo, se você consumir um excedente de calorias, principalmente de fontes ricas em proteínas, e praticar levantamento de peso, poderá ganhar massa muscular. Consumir calorias suficientes é essencial para fornecer ao corpo a energia necessária para o crescimento muscular, e a proteína é crucial para a reparação e crescimento muscular. Número 2. Pular refeições ou não fazer refeições sólidas Pular refeições ou depender excessivamente de shakes de proteína pode resultar em uma ingestão calórica inadequada e na falta de nutrientes essenciais. As pessoas tendem a ter várias formas e tamanhos, mas você sabia que o corpo humano pode ser categorizado em três tipos distintos com base na constituição física geral? Além de serem altos, os ectomorfos têm constituição esbelta, membros longos, articulações pequenas e ossos finos. Muitos têm o peito achatado e não carregam muita massa corporal no tronco. Mesmo que pareçam magros, eles podem, na verdade, ter maior gordura corporal do que pessoas com constituição um pouco mais pesada. Os ectomorfos têm dificuldade em ganhar massa muscular porque seu metabolismo tende a ser mais acelerado do que outros tipos de corpo. Em termos de condicionamento físico, eles são frequentemente chamados de hard gainers. Exatamente por esse motivo. Ingestão alimentar recomendada para ectomorfos. Coma a cada duas ou quatro horas. Adicione pelo menos 500 calorias para ganhar peso ou músculos. Escolha alimentos quentes em vez de frios, pois são melhores para a digestão. Os melhores carboidratos ricos em amido incluem aveia, arroz integral, quinoa, batata doce e batata. As melhores opções de frutas incluem banana, manga, abacaxi, mamão, abacate e pêssego. As melhores opções de vegetais incluem brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, beterraba e cenoura, especialmente cozidas em óleo de coco ou giro. Gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Foco apenas em cardio. Excesso de atividade cardiovascular pode dificultar o ganho de massa muscular. É importante equilibrar o treinamento cardiovascular com o treinamento de resistência. Os ectomorfos têm constituição leve, articulações pesadas, articulações pequenas e pouca massa muscular. Então, o treinamento de hipertrofia é melhor para construir músculos e ganhar peso. O treinamento de hipertrofia ajuda os clientes a isolar os músculos e quebrar o tecido muscular em uma taxa maior. Com consistência e nutrição adequada, o músculo será reparado, aumentando a massa corporal magra total. Durante o treinamento de hipertrofia para ectomorfos, concentre-se no uso de altas intensidades e alto volume. Levantar pesos pesados por muitas repetições é importante para estimular o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Procure fazer de 3 a 5 séries por exercício e incorpore 5 exercícios no total. Conforme você avança em cada série, aumente o peso e diminua as repetições. Use a sobrecarga progressiva para a maioria dos treinos a cada semana. Você pode treinar cada grupo muscular duas vezes por semana e incluir uma combinação de exercícios compostos e exercícios de isolamento. Os ectomorfos ainda devem incluir exercícios aeróbicos para benefícios à saúde, mas é crucial usar apenas sessões de baixa intensidade. Não exagere e queime o excesso de calorias que poderiam ser usadas para ganhar músculos. Número 4. Treinos excessivamente longos e frequentes. Treinos muito longos e frequentes podem aumentar o gasto calórico e impedir o descanso necessário para a recuperação e o crescimento muscular. Esforce-se ao levantar, mas também não exagere. Se você se esforça todos os dias com treinos longos, você se esgota rapidamente. Você deve ser capaz de completar a maioria dos seus treinos em uma hora, mais ou menos 15 minutos ou mais. Overtraining ocorre quando o corpo fica estressado com o exercício a ponto de não obter mais ganhos de tamanho ou força ao longo do tempo. Número 5. Falta de planejamento. Não ter um plano de treino estruturado e consistente pode levar a treinos descoordenados e menos eficazes. Se você é um ectomorfo, um bom plano de treino deve ser específico para você e seus objetivos. Deve levar em consideração suas necessidades pessoais e ser claro e fácil de seguir, para que você saiba exatamente o que fazer. A maioria dos horários de treino inclui treinamento variado, como exercícios cardiovasculares, treinamento de resistência, flexibilidade e assim por diante. Uma programação de treino planejada incorpora a duração de suas sessões, detalhes de quantas séries e repetições devem ser concluídas, a frequência dos seus treinos, quantos dias por semana você irá se exercitar, dias de descanso ativo e recuperação, exercícios que levarão aos resultados que você espera alcançar e um método para monitorar seu progresso ao longo do caminho. Usar um permitirá que você veja seu progresso e se sinta realizado em sua jornada de preparação física. Isso garantirá que você possa se concentrar no treinamento para diferentes partes do corpo e que esteja fazendo o suficiente de cada tipo de exercício regularmente. Quando você tem um plano rígido a seguir, não perde tempo na academia tentando descobrir o que fazer. Isso pode ser o suficiente para fazer com que muitas pessoas não se preocupem. Além disso, não há razão para que você não possa se divertir ao longo do caminho. Cumprir um plano estruturado deve ser divertido, satisfatório e agradável. Mas não se trata apenas dos benefícios para a saúde física. Há muitos outros benefícios também. Você colherá os frutos do exercício que aumentam a energia, o que provavelmente melhorará seu humor e seu bem-estar mental. Número 6. Evitar exercícios compostos. Exercícios compostos como agachamentos e levantamento terra são essenciais para estimular o crescimento muscular. Evitar esses exercícios pode limitar os ganhos. Número 1. Os exercícios compostos queimam mais calorias. O corpo gasta 5 calorias de energia para consumir 1 litro de oxigênio. Os exercícios que envolvem mais tecido muscular requerem mais oxigênio, o que ajuda o corpo a aumentar seu gasto líquido de energia. Número 2. Os exercícios compostos melhoram a coordenação intermuscular. Essa é a função e o tempo de vários músculos ao redor de uma articulação ou articulações. Considere, por exemplo, o complexo glúteo. O glúteo máximo, médio e mínimo. Responsável por controlar o movimento do quadril. Exercícios compostos como agachamentos, estocadas ou passos que movem os quadris nos três planos podem melhorar a forma como todos os músculos trabalham juntos para produzir e controlar a força. Número 3. Os exercícios compostos elevam a frequência cardíaca e proporcionam benefícios no treinamento cardiovascular. O objetivo do exercício cardiovascular é melhorar a capacidade do coração de funcionar como uma bomba. Isso pode ser conseguido através de atividades como corrida e ciclismo, ou fazer exercícios que envolvam uma quantidade significativa de tecido muscular. Sentar em uma máquina de extensão de pernas fazendo extensões de joelho, ou realizando rosca bíceps com halteres, usa apenas uma quantidade limitada de tecido muscular. Esses exercícios são mais apropriados para focar na força isolada. Agachamentos livres ou burps são exemplos de exercícios compostos que envolvem grandes quantidades de tecido muscular, o que desafia o coração a bombear sangue para manter os músculos abastecidos e ativos. Número 4. Os exercícios compostos são uma forma de flexibilidade dinâmica. Quando a maioria das pessoas pensam em flexibilidade, imagina alongamento estático. Mesmo que manter um músculo em uma posição alongada possa ser eficaz para reduzir a tensão muscular, também reduz a atividade neurológica, o que não é recomendado antes da atividade dinâmica. Qualquer exercício que envolva uma amplitude de movimento ativa pode ser considerado uma forma de alongamento dinâmico, que envolve mover uma articulação através de uma amplitude de movimento para alongar o tecido circundante. À medida que os músculos de um lado da articulação se contraem, os músculos do lado oposto precisam se alongar para permitir que a contração ocorra. Ao longo de uma série de repetições, as contrações e as atividades dos músculos envolvidos elevam a temperatura e inibem a atividade, o que reduz a tensão e melhora o comprimento. Número 7. Treinar sem intensidade. Treinos muito leves ou sem intensidade suficiente não desafiam os músculos o bastante para promover o crescimento. Os ectomorfos estão em desvantagem quando se trata de construir músculos e esculpir o corpo. O objetivo de tonificar, esculpir e criar curvas numa estrutura pequena e fina pode ser alcançado com um programa de treino e nutrição dedicado. Todos os ectomorfos querem que seu objetivo seja fisiculturista ou alcançar um corpo saudável, magro e forte. Podem se beneficiar de um programa de treinamento com pesos sólidos e consistente. Treinamento com pesos. Para construir massa muscular, aumentar a força e esculpir o corpo, uma rotina simples de musculação com pesos pesados é fundamental para o ectomorfo. O foco deve ser usar pesos mais pesados e completar 3 a 5 séries de aproximadamente 8 a 12 repetições para cada grupo muscular. Rotina de treino perfeita para ectomorfos. A maior parte do treinamento deve girar em torno dos grandes movimentos básicos. Agachamento, supino, desenvolvimento de ombros, levantamento terra e barra fixa. Corte os exercícios básicos de isolamento que envolvem apenas um músculo ou região do corpo, pois não fornecem estímulo suficiente para o crescimento muscular. Exercícios compostos, que utilizam vários grupos musculares simultaneamente no corpo, realizados com pesos moderados, apesados e repetições na faixa de 5 a 8, ativarão múltiplas articulações e grupos musculares maiores, o que faz com que o corpo produza testosterona e outros hormônios anabólicos importantes para ganhar músculos de qualidade. Lembre-se de realizar treinos curtos, mais intensos, até 3 vezes por semana, com foco nos exercícios cardiovasculares e aeróbicos básicos. Número 8. Não monitorar o progresso. Não acompanhar o progresso no treinamento, como o aumento de peso levantado ou o número de repetições, pode resultar em estagnação. Monitorar o progresso do seu condicionamento físico é um componente vital para atingir suas metas de saúde e condicionamento físico. Ele permite que você acompanhe suas melhorias, identifique áreas do crescimento e permaneça motivado ao longo de sua jornada. O método é avaliar regularmente seu desempenho. Isso pode envolver monitorar quanto peso você pode levantar, quantas repetições ou séries você pode completar ou quão rápido você pode correr uma determinada distância. Ao registrar essas métricas ao longo do tempo, você poderá ver um progresso tangível e comemorar suas conquistas. Outra forma de monitorar o progresso é avaliando a composição corporal. Isso envolve medir o percentual de gordura corporal, massa muscular e peso total. Tenha em mente que o número na balança nem sempre reflete com precisão as mudanças na composição corporal. Por isso, é importante usar também outros indicadores, mantendo um diário de treinamento. Um diário de treinamento é uma ferramenta eficaz para monitorar e acompanhar os seus treinos ao longo do tempo. Ele serve como um registro escrito de suas sessões de treinamento, permitindo documentar os exercícios realizados, os pesos utilizados, as séries e repetições concluídas, e quaisquer notas ou observações sobre o treino. Número 9. Subestimar a importância do sono. O sono é essencial para a recuperação muscular. A falta de sono adequado pode afetar negativamente os ganhos. Quando se trata de treino, dormir deve ser uma das suas principais prioridades, independentemente do seu tipo de corpo. No entanto, os ectomorfos tendem a construir músculos mais rapidamente quando mais tempo de descanso dão aos seus corpos. Dormir de 8 a 9 horas todas as noites, como um ectomorfo, é suficiente para ver o crescimento. Comparado com outros tipos de corpo, ganhar massa muscular como um ectomorfo não é uma tarefa fácil. Você precisa colocar muito trabalho duro e dedicação, apenas para ver um pequeno progresso em termos de crescimento muscular. Você precisa de uma combinação equilibrada, de uma boa dieta, uma rotina de exercícios adaptada ao seu tipo de corpo, e o mais importante, hábitos de sono saudáveis. Durante o sono, seu corpo libera vários hormônios de crescimento, que são os componentes principais para curar os músculos após um bom treino. Sem esses hormônios, seu corpo não construirá totalmente seus músculos, e, portanto, você nunca terá os resultados desejados. O tipo de corpo ectomorfo tem um metabolismo rápido para queimar calorias constantemente. Por isso, é preciso muito trabalho para obter calorias suficientes para ganhar peso. Isso significa que você precisa se concentrar em preservar a sua energia, e a melhor maneira de fazer isso é dormir o suficiente. Número 10. Não consumir proteínas suficientes. A proteína é fundamental para a construção muscular. Ectomorfos muitas vezes não consomem proteínas suficientes para apoiar o crescimento muscular. Como ectomorfo, se você consumir um excedente de calorias, principalmente de fontes ricas em proteínas, e praticar levantamento de peso, poderá ganhar massa muscular. Consumir calorias suficientes é essencial para fornecer ao corpo a energia necessária para o crescimento muscular, e a proteína é crucial para a reparação e crescimento muscular. Número 11. Consumir muito poucos carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia para os treinos. Evitar carboidratos pode resultar em uma falta de energia e desempenho reduzido. Os verdadeiros ectomorfos tendem a não ter gorduras e músculos. Para ganhar músculos, é útil consumir mais carboidratos, menos gordura e moderar proteínas. Em outras palavras, você está observando a mesma macroestratégia de um atleta de resistência. Para atingir esse objetivo, use essas macros aproximadas. 35% de proteína, 25% de carboidratos e 40% de gordura. Número 12. Não beber água suficiente. A hidratação adequada é vital para o desempenho e a recuperação. A falta de água pode afetar negativamente os ganhos. Como ectomorfo, você pode ter um metabolismo elevado, o que pode afetar a forma como o seu corpo usa água. Quando você bebe água, ela é absorvida pela corrente sanguínea e distribuída por todo o corpo. Parte da água é usada para várias funções corporais, como digestão, manutenção da temperatura corporal e lubrificação das articulações. O ideal é ingerir entre 2 e 3 litros de água por dia. Você, é ectomorfo? Quais desses 12 erros que mostramos no vídeo de hoje você comete diariamente? Conta pra gente nos comentários do vídeo. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.